E após o Randolfe Rodrigues pedir paz e união, o Pilhado resolveu responder a ele, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. O Pilhado mandou recado pro Randolfe! Exatamente, Pé de Pano, estou aqui no Twitter do Pilhado, né, onde ele escreveu o seguinte nesta data aí de 24 de março de 2023, abre aspas. Veja esse vídeo, esquerdistas, agora querem pedir paz na maior cara de pau. Mas não terão paz mesmo, todas as vergonhas dele serão expostas, e precisam ser desmascaradas pra todo o Brasil. E ele postou um vídeo aqui que a gente vai assistir juntos, vamos dar uma olhada aqui no vídeo, Pé de Pano. Não vai ter climinha de união não, a esquerda não vai ter paz não. Olha esse vídeo, olha o vídeo de quem pregou tanto ódio na época do governo Bolsonaro, e que agora tá achando que vai pedir paz na maior cara de pau. Mas eu apelo, eu acho que nós somos brasileiros, somos todos compatriotas, quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Jair Bolsonaro, comungam dos mesmos valores enquanto sociedade, comungam da mesma pátria, comungam da mesma identidade diante do mundo, não há razão para conflito entre nós. Até aqueles que querem fazer oposição, devem agora aguardar, dar o tempo para que a oposição se concretize. É natural em qualquer democracia. Não adianta, a direita vai incomodar, vai expor a vergonha de vocês, Randolph. E é bom que vocês saibam que o povo agora acordou, não vai ser mais a bagunça do antigo governo Lula não, onde nada acontecia. As picaretagens que acontecerem, as pessoas vão mostrar nas redes sociais sim, a direita vai se posicionar e o povo vai saber. O povo não aceita mais ser feito de otário por essa esquerda. E não vai ter nada de climinha de união, nada disso. Vamos expor a vergonha de vocês sempre que vocês cometerem os absurdos que vocês costumam fazer. Agora é fácil, estão querendo paz, nada disso. O pilhado mandou o recado, detonou, rasgou o verbo, abriu o coração e disse tudo o que pensa para o Randolph Rodrigues. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe, para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado. E vale dizer, pessoal, vale lembrar que realmente o Randolph Rodrigues, ele não deu paz para o governo Bolsonaro, né? Então o pilhado, ele está relembrando aí o que todos vocês presenciaram. Então é isso aí. O pilhado, ele relembrou tudo isso. Muito obrigado e até a próxima. Cabo!